Lá na comunidade do Nerd Rabugento no Facebook eu pedi algumas opiniões, algumas sugestões de pauta, e notei que as pessoas querem saber sobre o que está rolando, sobre as notícias quentes. Não era exatamente o que eu queria fazer com esse canal, mas eu acho que dá pra gente brincar disso aqui de vez em quando. E o que rolou nessa semana foi... Saiu uma notícia que a Universal Pictures está com os planos de relançar toda a sua linha de monstros clássicos do cinema, o que é mais ou menos estranho, porque não faz muito tempo que eles lançaram o Lobisomem com o Benício e o Touro. Falando nisso, o Benício e o Touro é parente do Guilherme e o Touro? Parece que eles vão começar com A Múmia, e o roteiro vai ser escrito pelo mesmo cara que escreveu aquela merda de Prometheus, ou seja, é pra gente ter medo antes de ir pro cinema. Também me pediram muito pra falar sobre Deadpool, o herói de quadrinhos querido por todo mundo. O diretor de Deadpool vai ser Tim Miller, ele é estreante, nunca fez nada além de curtas metragens, e ele já disse que o filme vai ser PG-13, ou seja, pra crianças de 13 anos, ou seja, não vai ter sangue voando e nem cabeças voando pelas telas. O Deadpool já apareceu no primeiro filme do Wolverine e o Ryan Reynolds deve ter o melhor agente de Hollywood, já que ele tá cotado pra refazer de novo o papel e vai ser o seu terceiro filme baseado em heróis de histórias em quadrinhos. Ele já fez o Lanterna Verde e já fez um ajudante do Blade. Respondam, é melhor um filme do Deadpool pra crianças de 13 anos ou nenhum filme do Deadpool? E vão mesmo lançar um remake do Ben-Hur. Antes de falar, eu digo pra vocês assistirem ao clássico com o Charlton Heston de 1959, que não tem explosão por computação gráfica ou tela verde. Você assiste a Corrida de Bigger, você vê os dublês se ferrando de verdade. Assistam. Assim que esse filme terminar, procurem na Netflix, é um pecado vocês não terem assistido esse filme clássico foda bagarai. E falando do remake, tenha medo também, porque o roteiro tá na mão de várias pessoas e a direção é de Timur Beckman-Bentove, que fez o inesquecível Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu não vi Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, alguém viu? O filme do Doutor Estranho já tem data pra estrear, é 8 de julho de 2016, mas ainda não tem o ator principal. O personagem Lucifer, do universo de Sandman dos quadrinhos, vai virar série. O demo caramulhão satanás fica de saco cheio, larga o inferno e vai abrir um boteco pra gente rica em Los Angeles. A DC ainda inventou de fazer um filme de Esquadrão, suicida, e também uma série da Supergirl. Lucy Lawless, que uma vez o Simpsons traduziu como Lucy Sem Lei, a Xena, ou como algumas pessoas chamam de Xena, vai participar da segunda temporada de Agentes da SHIELD. Continuando falando em Marvel, o Luke Cage vai virar série na Netflix. E vejam só, a aparição de Stan Lee no Guardiões da Galáxia era pra ser bem diferente, muito mais foda. Ele ia estar nos itens do colecionador, provavelmente lá meio congeladão, e aí o Groot ia passar e tomar um, sabe, um WTF? Aí o Stan Lee ia dar um sorrisinho pra ele, dar uma piscadinha, era alguma coisa assim, mas os executivos da Marvel disseram não pra cena. Ou seja, a Disney tem os seus limites. Vocês já notaram que ninguém surge com ideias novas? É tudo remix, remake, reboot, baseado em quadrinhos? Não tem história nova em lugar nenhum, acabou a história original, daqui a pouco o Oscar de roteiro original vai perder completamente o sentido. E pra fechar, depois do pedido da estátua do Robocop em Detroit, agora é a vez de pedir a estátua do Wolverine em Andy Mountain, no Canadá. Qual a melhor aparição de Stan Lee nos filmes da Marvel até agora? Deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal do Nerd Rabugento. A proposta do canal do Nerd Rabugento é fazer vídeos mais curtos, mas estou achando que este ficou meio longo. O que vocês acharam? Qual a opinião de vocês sobre as rapidinhas do Nerd Rabugento?